E aí, gente? Hoje eu vou comentar aqui sobre um filme que eu esperava bastante, mas que eu não gostei. Eu, assim, descobri que não gosto desse tipo de filme da bruxa. Todo mundo comparou esse filme com o da bruxa. Eu não consigo gostar e não é um filme de terror pra mim. Parece um filme de... um terror só psicológico, mas não do tipo do que eu gosto. E esse Santa Maud é uma jovem enfermeira que a gente acaba descobrindo no começo que ela tem alguma coisa errada. Ela não é completamente normal. Enfim, tu desconfia disso e alguns indícios te mostram. Só que ela é extremamente religiosa e a gente vê que a mulher lá que ela cuida com câncer é uma atriz bem, sabe, da vida e tal. Ela gostava de curtir e ela ainda tenta curtir mesmo com câncer. E a Maud, ela... ela gera, sabe, uma obsessão por aquela mulher absurda. E o filme é muito... né, fantasioso. Mas ele tem umas coisas, assim, muito fora da realidade que aí tu não consegue compreender bem. Se é uma fantasia, o que que tá acontecendo, sabe. E também é um filme que é instável psicologicamente. A guria é instável. Então tudo fica uma atmosfera diferente. Não deixa de ser um filme bom. Eu não tô dizendo que é um filme... Bom... Eu não tô dizendo que é um filme ruim. Só que eu não gosto desse tipo de terror. Agora, se tu gosta, se tu gostou da bruxa, com certeza tu vai gostar desse. Só que não é o meu tipo. Não gostei. Achei muito arrastado, que nem o da bruxa também, muito arrastado. E a trilha sonora é legal. Só isso que eu posso dizer. A trilha sonora é legal, mas não é tão bom assim quanto disseram, não. É isso que eu vou dizer. E aí Amém.